Dizem que o infinito é um conceito intocável. Não dá pra sentir, ouvir, nem enxergar. O infinito é movimento, adrenalina, velocidade. É desafiar a si mesmo ao extremo e além. O infinito é aqui. É Real Me. Real Me 8 5G está aqui. Mais rápido que nunca para aqueles que se arriscam. Ouse se desafiar.